Depois da reclamação dos moradores que a gente exibiu ontem aqui no Povo na TV sobre a quantidade de pessoas que estavam aqui esperando atendimento no posto de saúde do Morada do Sol a gente veio aqui para saber como é que está a situação. Na porta a gente já pode ver que os dois médicos, são três que atendem aqui, mas dois estão de férias e as pessoas chegam aqui às três horas da manhã para poder tentar atendimento. Eu vou conversar com algumas pessoas aqui que vieram aqui cedo. Você chegou aqui que horas? Qual o seu nome? Eliane. Eliane, você chegou aqui que horas? Era duas horas da manhã, a gente chegou duas horas e já tinha três pessoas. Aqui, tínhamos o que deitado aqui, num lençol aqui, já dormindo ou sentada ali. Então, assim, é muito difícil, né? Porque aí, às vezes, você fica até esse horário, aí quando chega, eu suponho, cinco horas da manhã vai as pessoas na frente, então na frente, por exemplo, os idosos têm prioridade, né, idoso. Mas, assim, vai entrando na frente e a gente vai ficando para trás. Então, nós estamos aqui até esse horário, de duas horas da manhã, né, até esse horário. E, assim, tinha, como mostrou ali, né, a quantidade de fichas e já tinha mais de cinco horas da manhã, assim, que meia já tinha mais de cinquenta pessoas, mais ou menos, né? Então, é muito complicado. E, às vezes, a maioria das pessoas ficam sem fichas, né, porque não atendem, depende, é... Por causa da... tem a quantidade certa, né, então eles não podem atender, não atendem. Então, é muito complicado para a gente aqui. E é perigoso, porque quem tem carro, vem de carro, né, agora quem não tem, vem a pé. E, assim, é perigoso, muito perigoso, né, um assalto, alguém fazer qualquer coisa, né? É, os moradores dizem que esse posto de saúde aqui, ele não atende só aqui esse morado só, mas os três morados só e mais dois bairros. Seria isso, né? É verdade, seria isso. E, assim, muitos idosos, eu vi voltando hoje, né, idosos, crianças, senhoras, entendeu? Porque aqui já tinha aproximadamente setenta pessoas aqui na frente e não foram atendidas. Aí são só doze pessoas que eles atendem. No caso, tem só um médico aí, eu só vi um médico aí outra tarde, entendeu? Então, tá sendo muito difícil. Qual é o médico, a especialidade desse médico que tá aí atendendo? É clínico geral. E os outros dois que estão de férias também são clínicos? São clínicos geral, pra meu conhecimento é, entendeu? Esse atendimento, ele tá acontecendo todos os dias ou não? Só tem um dia na semana? Esse médico que está aí hoje, ele atende duas vezes na semana. Então, é pouca, é doutorivo, entendeu? É só duas vezes na semana. E é muita gente pra ele, porque ele é muito bom e também já tá, entendeu? Já avançado assim, aí tá muito difícil. Hoje a senhora veio aqui fazer qual procedimento? A senhora veio buscar consulta, consultar o exame? Eu vim consultar pra fazer um check-up, fazer todo tipo de exame, entendeu? Ver se eu consigo. Mas eu, graças a Deus, eu consegui. Mas fiquei com dó que voltou muita gente. Outra pessoa também que chegou cedo aqui foi o Hugo, que mora aqui na região. Hugo, seria melhor se tivesse mais médicos, mais horários, né? Sim, com certeza. Atenderia toda a população, né, que está aí precisando, com certeza, de médicos, né, na área da saúde. Porque quando uma pessoa procura um posto de saúde, é porque realmente ela não está bem. Tá com algum problema de saúde, eu tenho alguns exames pra mostrar, né? Tá investigando alguma coisa que está acontecendo na sua saúde. Então, seria muito bom se tivesse mais profissionais da área pra estar atendendo a população. E pedimos também aos nossos representantes, né, aos nossos representantes políticos, o secretário da saúde também, que possa estar dando uma atenção maior pra estes bairros, né, que possa estar atendendo a esta população. Porque todos precisam, todos precisam de saúde. Outro problema também que a gente tem que destacar é porque a Prefeitura de Palmas, no ano passado, ela destacou que as UPAs só atenderiam casos de emergência e que as pessoas deveriam buscar um posto de saúde que hoje só tem 12 vagas como este aqui do Morada do Sol. Nós vamos tentar entrar em contato com a Prefeitura de Palmas, com a Secretaria da Saúde, pra saber o que eles têm pra dizer pra gente em relação a esta situação. e tentamos dar a resposta pra vocês aí de casa, tanto aqui do Morada do Sol, como também de outros bairros aqui da capital. Com imagens de Mignaldo Santos, Matheus Mourão, para o Povo na TV.